Walter Gomes de Oliveira Filho, Valtinho, chegou à sede do Greco, grupo de repressão ao crime organizado, numa viatura da polícia militar. Acompanhado da esposa Geisa, evitou falar com a imprensa e entrou direto para prestar depoimento ao delegado Gustavo Jung. Valtinho é vereador pelo PHS de Porto e candidato à prefeitura do município. Ele foi sequestrado em casa às 6h30 da manhã deste sábado por três homens. Ele foi levado juntamente com a esposa e no município de União foram ao Banco do Brasil e ele foi obrigado a sacar R$ 1.500. Depois disso, o casal foi liberado na zona rural de União. O casal prestou o depoimento por mais de uma hora. Visivelmente abalado, o candidato Valtinho conversou com a imprensa. Estamos ainda chocados com a situação. Não espero que isso aconteça com nenhum cidadão. Qual foi o momento mais delicado e mais assustador? O momento foi na abordagem já às 6h30 da manhã, que eu acordei com minha esposa. Eles entraram pelo fundo já com arma impunha, botando na minha cabeça e ameaçando de morte. O objetivo dos assaltantes era patrimonial, não tem nada a ver com relacionado à política. Foi subtraído alguns eletros e eletrônicos, foi subtraído uma quantia pequena em dinheiro. E eles foram levados, juntamente com o veículo do casal, e foram abandonados na zona rural, no canavial, já na zona rural de União. No decorrer desses dias, provavelmente, a gente já tem uma ideia de quem sejam os autores do delito.